No vídeo de hoje, galera, eu vou falar pra vocês quais são os 5 melhores perfumes que existem no mundo. E se você entrou nesse vídeo e tá pensando em comprar algum perfume e você quer saber se ele é doce, se é madeirado, eu vou deixar o seu like aqui embaixo porque o like funciona como uma espécie termômetro pra mim. Com o like, consigo me dizer se você gostou ou se você não gostou do vídeo e posso trazer mais vídeos nesse estilo. E também se inscreva nesse canal porque nesse canal saiu no vídeo todos os dias às 7 horas da noite. Um vídeo mais diferenciado do que o outro e vale muito a pena você estar inscrito nesse canal. Gente, bora pra enrolação e bora pro vídeo porque o vídeo hoje tá massa, bem massa. O primeiro perfume que eu separei pra nossa lista é o perfume Flower Bomb Victor & Ralph. Não sei se vocês conhecem, mas tá aparecendo ele aqui em cima. Ele é um perfume para ocasiões especiais, gente. Um aroma levemente adocicado, mas ao mesmo tempo refinado. Essa é pras pessoas mais chiques, sabe? Todos esses perfumes são no caso, mas esse aqui é o mais legal que eu achei. O segundo perfume que eu separei pra nossa lista é o perfume Elfora, da Calvin Klein. Ele é mais famoso do que o outro. O Elfora é um perfume floral amadeirado. Ou seja, tem um pouco de cheiro de madeira. Recomendado para qualquer hora do dia. Considerado intimista e elegante. E ele também tem uma fixação excelente fora do normal, gente. Pra quem não sabe, fixação no perfume é o quanto tempo que o perfume fica dando cheiro em você. Não é dando cheiro, que ele fica fixado em você. Sabe que depois de um tempo que você passa o perfume e ele para de cheirar? Isso é a fixação dele. Tem uns perfumes que tem a fixação maior e tem outros que tem a fixação bem menor do que os outros. E tendo bastante perfume, só que não. Bora gente, o terceiro item que eu separei pra nossa lista, que é o perfume J'adore. Não sei se é assim que se pronuncia, da Dior. Fresco e sofisticado são palavras que definem perfeitamente esse perfume. A essência de diferentes flores torna a fragrância singular e irresistível. Como afirma François Zermatt, criador do perfume. Essa é uma composição que reúne contrastes, transformando notas florais icônicas em um conjunto atraente. Sem precedentes e misterioso. J'adore inventa uma flor que não existe. Abre e fecha aspas, gente. Bora para o quarto item e quatro perfumes que eu separei pra nossa lista. Esse vídeo vai ser um vídeo bem mais rapidinho. Porque não tem muito o que eu falar de perfume. A pessoa pra comprar perfume, ela precisa cheirar e gostar do cheiro. Não eu apenas falar. O quarto perfume é o Light Blue, da Dolce & Gabbana. Feminino envolvente pode ser usado em qualquer evento. Considerado o mais apropriado para o verão. Mas você pode usar a época que você quiser. Bora, gente. Pro quinto perfume que eu separei pra nossa lista. Que é o perfume Classic do Jean Paulo Guterres. Talvez não seja assim que se pronuncia. Mas se não fosse... I'm sorry my friends. I don't speak Spanish, English or... You understand? Envolvente e sedutor é ideal para as pessoas que querem ser notada no ambiente. Uau! Utilização recomendada especialmente para momentos noturnos de noite. Sabe por quê? Porque os perfumes à noite, eles cheiram mais... Não sei por que que é isso não, mas... Se tá escrito aqui, é porque é. Eu fiz uma pesquisa bem rápida. O site que eu utilizei pra fazer essa pesquisa foi no caso... www.maioresemelhores.com Se você quiser dar uma olhada no site dos caras. E, gente, deixe o seu like aqui no vídeo. Como eu disse no começo, o like funciona como uma espécie de termômetro pra mim. Com o like, você me diz se você gostou ou se você não gostou do vídeo. E posso trazer mais vídeos nesse estilo. E também, se inscreva nesse canal, porque esse canal está no vídeo todos os dias às 7 horas da noite. E se você não estiver inscrito, você vai perder os próximos conteúdos e os próximos vídeos. E o último recado que eu quero dar pra vocês nesse vídeo é... Se inscreve nas redes sociais, tá pensando aqui em cima. Porque nelas eu tô postando vídeo todos os dias também, às 6 horas da tarde. Um vídeo mais diferenciado do que o outro. Um mais engraçado do que o outro. E eu faço alguns desafios lá que só as pessoas inteligentes conseguem resolver. Gente, assista os próximos vídeos. São vídeos bem legais. E vocês vão curtir bastante. Valeu, falando e até mais. E aí